O Peter Jones é um professor da Universidade de Sheffield e ele veio para trabalhar com um grupo de pesquisa LACI, dos quais o Lael tem duas professoras, que sou eu e a Fernanda Liberale, discutindo Vygotsky e Marx, a base teórica do Vygotsky no Marx, porque tanto o Marx como o Vygotsky são importantes para o nosso trabalho de pesquisa. E dos nossos alunos. Cada vez está mais difícil você conseguir dinheiro para ir fora ou para trazer professores estrangeiros para trabalhar com a gente. E esse programa, ele possibilita isso. Eu sou uma pesquisadora sobre ensino de inglês para alunos. e desde que a gente utiliza a teoria da atividade sócio-histórico-cultural, que é baseada nos estudos de Vygotsky, de Engelsson, de Leontiev, é bastante enriquecedor para a gente. E também em relação a Marx, para que a gente consiga fazer as relações com as nossas pesquisas em relação à sociedade, em relação à linguagem, dentro dos estudos de Vygotsky. Então, para a gente tem sido bastante enriquecedor nesse sentido. O Peter trabalha em referência ao teórico que eu uso, que é a psicologia histórico-cultural. Ele já teve aqui oito anos atrás, eu também tive a honra de participar desse curso dele. Ele ajuda muito a gente no sentido de reforçar o arcabouço teórico da pesquisa. Ele é muito bem versado em Vygotsky e Marx e é sempre bom aprofundar os estudos com ele. Enquanto o governo brasileiro federal tira suporte e afunda a educação, a PUC está indo em sentido contrário. Está possibilitando que a gente desenvolva as pesquisas. Isso é muito bom.